Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aí para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os ofiolitos, então se você já gostou desse tema aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais amigos e bora ir para o conteúdo, né? Os ofiolitos, eles são fragmentos da litosfera ou da cruz oceânica que estão alojados sobre a costa continental, então se você quer saber mais sobre os aspectos da cruz oceânica, nós vamos deixar um vídeo aqui em cima para você lá conferir e depois você volta nesse vídeo. Então os ofiolitos, esses que ocorrem, que são essas porções alojadas na cruz a continental, eles são descritos de baixo para cima, pegando da base até o topo, por uma camada constituída de rochas do manto, que são rochas que podem ser lesolitos ou rasburgitos ou até mesmo dunitos. Passando essas camadas nós podemos ter uma constituição de gabros, que são os correspondentes intrusivos dos basaltos e passando dessa camada nós vamos entrar naqueles complexos de diques e finalmente chegando às lavas almofadadas e por fim chegando até aos sedimentos de marinho profundo. Então esses ofiolitos, eles são alojados na cruz a continental através de um processo conhecido como obducção. Obducção é um processo que está relacionado com o alojamento, com o alojamento desse tipo de rocha, em vez dessa cruz estar sendo subductada numa zona de subducção de placas, algumas porções elas são jogadas para cima da cruz a continental, então isso seria a subducção. Seria um processo bem análogo àquele processo de napinismo, ou zonas de cavalgamento, nós vamos deixar um vídeo aqui em cima para você conferir. Então a obducção seria essa parte, esse conjunto de rochas jogadas acima da cruz a continental em um processo de subducção. Então aqui nós podemos ter os ofiolitos, que alguns chamam de tipo mor, que são ofiolitos relacionados com rochas de dorsais oceânicas, ou ofiolitos relacionados com arcos de ilha, e aqui nós chamamos eles de ofiolitos supercrustais, é um nome difícil de sair, né? Então aqui nós podemos ter três processos que vão formar esses ofiolitos, que vão alojar esses fragmentos da litosfera ou da cruz a oceânica na cruz a continental. Nós podemos ter um processo que é relacionado com regiões de margens passivas, onde nós temos uma falha de baixo ângulo na cruz a oceânica, então processos de compressão intraoceânicos podem, porventura, jogar essas rochas da cruz a oceânica na cruz a continental. Isso seria um ofiolito relacionado com aqueles ofiolitos do tipo mor, né? Os ofiolitos de dorsais oceânicas. O segundo processo que pode alojar esses fragmentos da cruz a oceânica na cruz a continental seria processos relacionados, em zonas de subducção relacionados com arcos de ilhas, né? Então aqui nós podemos ter uma fatia ali da bacia de retroarco ou da bacia de antiarco, que pode, porventura, ser jogado na cruz a continental. E o terceiro processo é relacionado com processos de subducção de placas, né? Processos de orogênese, né? Então aqui nós podemos ter uma zona onde tem-se uma falha antitética e na medida que tem-se todos esses processos tectônicos de compressão, né? De subducção, uma fatia dessa cruz a oceânica vai ser jogada na cruz a continental. E uma coisa muito importante para a formação desses ofiolitos é que essa cruz a oceânica tem que estar quente, né? Porque se ela estiver fria, se ela estiver fria, né? Ela vai ficando mais densa, então vai-se ter uma dificuldade em jogar essa cruz a oceânica na cruz a continental. Então ela tem que estar quente e ela estando quente, né? Estando estando aquecida e jovem, ela vai estar menos densa, né? Mais leve. E isso vai favorecer esse empilhamento da cruz a oceânica na cruz a continental. Quimicamente nós podemos ter dois tipos de ofiolitos, né? Resumidamente. Onde nós temos os ofiolitos do tipo HOT, que são ofiolitos do tipo rasburgitos. Nesses ofiolitos, eles são importantes porque tem-se uma taxa de fusão parcial do manto significativa. O que vai contribuir é que a cruz a oceânica, ela vai ser uma cruz a oceânica do tipo espessa. Então nós vamos ter uma suíte ofiolítica completa, né? Uma cruz a oceânica bem mais espessa. E esse tipo de ofiolito seria o tipo de ofiolito neoman, um ofiolito bastante famoso que ocorre ali no Oriente Médio. E outro tipo de ofiolito, é um ofiolito que a gente chama de L-O-T, que são os ofiolitos do tipo lersolitos. Esses ofiolitos, quando comparados com aqueles ofiolitos do tipo rasburgito, esses ofiolitos que o manto é constituído por lersolitos, né? A taxa de fusão parcial do manto é baixa, então consecutivamente nós vamos ter um ofiolito menos espesso, um ofiolito mais delgado, onde algumas porções ali podem estar incompletas. Como, por exemplo, a camada 3, que é uma camada constituída basicamente por gabros, né? Esses gabros, os correspondentes intrusivos do basalto. Esses gabros, eles vão estar intrudidos no manto, então vão ter uma certa intercalação de lersolitos ali com mantos, né? Com gabros. Então, nesse caso aqui, um ofiolito que representa bem esse tipo de ofiolito do tipo L-O-T, seriam os ofiolitos que ocorrem nos Alpes. Então, resumidamente, são esses dois tipos de ofiolitos, ofiolitos do tipo H-O-T e L-O-T. E falar aqui, né, da Coricase, que é uma marca, uma empresa que trabalha com a produção de caixa para testemunho de sondagem, seja para a indústria da mineração ou para a indústria do petróleo. E essas caixas, né, esses produtos, são fabricados através de PET reciclado, então é uma empresa que tem uma responsabilidade ambiental de retirar esse lixo da natureza e transformar em produto útil. E eles também estão com uma linha de modo outdoor. Então, aqui eles produzem chapéu, camiseta, camisa, boné e mais produtos para você fazer o seu campo mais confortável. Então, nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem essa marca mais de perto. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos deixar aqui na descrição as referências que nós utilizamos para esse vídeo, né, onde vocês podem ir lá conferir e ler e ter uma gama de informações maiores do que nós passamos aqui resumidamente nesse vídeo. Nós também vamos deixar alguns livros aí da nossa biblioteca, caso você tenha interesse de adquirir algum livro. E também, caso você queira mais informações sobre o nosso trabalho aqui, segue a gente lá no Instagram, o Jologando Underline. E a gente agradece a presença de todos vocês aqui nesse vídeo. A gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!